Fala, galera! Eu sou a professora Letícia Cotrim, faço parte do time de professores do exercício em casa, sua academia online. Hoje, eu trouxe um treino top para o bumbum. Se você quer definir o bumbum, deixar ele durinho, esse é o treino. Lembrando que são duas condições. A primeira, você vai pegar um colchonete ou um cobertor, alguma coisa para não machucar o seu joelho quando a gente for para o chão. E a outra coisa é que você fica comigo até o fim desse treino, ok? Bora comigo? Solta o som, DJ, e vamos começar agora. Vamos começar com o aquecimento, ok? Ó, perna. Já vamos logo? Mexer essas pernas. Bora! Sobe um pouquinho. Olha a energia lá em cima, hein? Bora! Eu já começo lá em cima, hein? Bora! Aquece! Agora eu quero aquela tremidinha, ó. Vira! Sumou! Vem! Só para aquecer. Força! Mais! Força comigo! Bora aquecer esse bumbum! Energia! Bora! Segura três! Três, dois, um, sobe! Três, dois, um, sobe! Três, dois, um, sobe! Três, dois, um, sobe! Aê! Esse foi só o aquecimento. Primeiro exercício. Afundo! Bate e volta. Eu vou... E volto, ok? Vem, ó! Vem! 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 Cinco, seis, sete, oito. Quero mais! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Do outro lado. Já estou sentindo a perna, hein? Prepara. Ó! Desceu! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Energia lá em cima! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Aê! Ai, ai, ai! Segura! O primeiro lado. Desceu! Uh! Ó a música! Uh! Vai mais! Força! Oito! Oito! Respira! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Não acabou não, hein? Não acabou não! Última desse lado. Vem comigo! Um! Dois! Três! Quatro! Aqui é assim! Aqui é assim! Enquanto descansa um, o outro faz! Bora! Vem! Oito! Sete! Seis! Cinco! Contrai com o abdômen! Quatro! Três! Dois! Um! Lembra daquele colchonete? Aquele cobertor do começo? Pega agora! Eu vou pegar o meu! Vamos lá, hein? O treino não acabou! Vamos para o chão! Deixa eu me ajeitar para vocês me verem, hein? Prepara! Agora, eu quero uma extensão! Ó! Perna! Lá no alto! Lá no alto! Vou mais para trás! Três! Vem! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Contrai o bumbum! Três! Dois! Agora, bem curtinho, ó! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Vai mais! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Uh! Muito bom! Agora, nós vamos fazer o coice! Do mesmo lado! Nós vamos fazer tudo desse lado, depois do outro! Prepara! Quatro! Três! Dois! Coice! Coice! Dois! Três! Quatro! Cinco! Vamos! Seis! Sete! Oito! Oito! Sete! Força! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Agora! Abdução! Abre na lateral, ó! Vou virar um pouquinho, pra vocês verem, ó! Abriu! Força! Vem! 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 Uh! Tá quase oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Uh! Olha o bumbum lá no alto! Segura! Agora! Surpresa! Desafio! Vai! Coice! Abdução! Os dois juntos! Vamos lá! Prepara! E coice! E abriu, ó! Abre! Dois! E! Três! Vamos que tá acabando! Quatro! Só desse lado, hein! Cinco! Guarda energia pro outro lado! Seis! Sete! Bora! Oito! Agora fica lá, ó! Um! Dois! Três! Uh! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Uh! Respira! Ainda tem energia? Tem que eu sei! Agora, tudo do outro lado! Lembra? Vou puxar mais pra cá! Prepara! Extensão! E subiu, ó! Estende! Estende! Três! A música acabou, mas a gente continua! Cinco! Seis! Energia lá em cima! Sete! Oito! Oito! Sete! Seis! Dois! Cinco! Lembra da pontinha do pé! Quatro! Contrai o glúteo! Três! Dois! Bora! Acelera! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Uh! Ainda falta o coice! E abdução! Prepara! E o coice, ó! Sobe! Sobe! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Oito! Sete! Seis! Mantenha o abdômen contraído! Cinco! Quatro! Três! Dois! Agora! Abdução! Prepara! E abriu! Abriu! Dois! Tá sentindo? Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Tá acabando! Dois! Um! Tá acabando comigo! Uh! Respira! Só mais um! Aquele desafio do final! Prepara! Coice! Coice! Abdução! Prepara! Quatro! Três! Dois! Subiu! Coice! Abriu! Coice! Uh! Três! Ai, ai, ai! Quatro! Uh! Quatro! Vamos que você aguenta! Três! Uh! Dois! Lembra da isometria? Um! Segurou! E! Oito! Sete! Segura! Seis! Cinco! Segura! Quatro! Um! Três! Dois! Um! Uh! Alongou! Respira! Muito bom! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do treino! Se você curtiu, dá um like, compartilha com os amigos! E lembrando que a nossa plataforma tem muito mais aulas! Quatrocentos e cinquenta treinos, mais diversas modalidades! Então, eu tenho certeza que você vai achar uma modalidade que você goste! Vai lá, exerciceemcasa.com.br Faz as minhas aulas, as dos outros professores E nos vemos nas próximas aulas! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.